Estamos na luta para se aproximar da líder Atalanta no campeonato, mas hoje o nosso desafio não será nem um pouco fácil, simplesmente uma gigante europeia pela frente, e além disso nós teremos aí o desfecho da janela de transferências. Quem será que nós traremos para a equipe da Fiorentina? Hoje nós descobriremos isso tudo e muito mais. Fala galera, beleza? Canal dos Boleiros na Área, eu sou o Oziel e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, em mais um episódio da nossa série no modo carreira, manager do FIFA 18 aqui, no comando da Fiorentina da Itália, e hoje nós teremos jogo decisivo pelo campeonato italiano. Olha só, recebeu uma proposta da Islândia, velho, vou recusar aqui, não tem nem perigo de eu ir para lá. Por enquanto estamos aqui com a proposta do Uruguai em aguardo, hein, velho. Temos aqui a informação de que o Melnier, que é um jogador que a gente estava observando, recebeu uma proposta, e temos aqui o relatório da base lá do Brasil disponível, cara. Com relação a esse relatório do Brasil, nenhum dos atletas aqui me chamam a atenção assim, a ponto de eu querer trazer eles agora, então vamos deixar eles aqui por enquanto. Agora com relação aos jogadores que a gente está observando para a nossa lateral direita, eu vou dar aí um prazo até o final desse episódio para ver se chegam relatórios mais precisos, e aí eu vou ser obrigado a já mandar propostas, galera, porque senão vai acabar perdendo muito tempo. Então hoje a gente vai mandar propostas aqui pelos lateras, vamos ver por quem e por quanto nós vamos tentar contratar eles, né. Esperar só chegar mais informações. E agora tem jogo contra a Inter, mano. A gente acabou de vencer o Milan no último jogo, um jogão, se você não viu ainda, dá uma conferida aí no canal no último episódio. E agora tem Inter pela frente, né. Eu vou fazer o seguinte, mais uma vez eu vou elogiar o jogador, e dessa vez eu vou elogiar o Arrascaeta, que vem sendo um dos grandes nomes aqui da nossa equipe. Eu tinha motivado o Luan e fez gol, agora eu elogiei o Arrascaeta, vamos ver se ele vai imitar também aí para esse jogo de hoje. Então vamos nessa. Esse jogo contra a Inter vai ser fora de casa, pessoal. E como a gente perdeu o nosso Venute, né, o lateral direito reserva, que também não era nada demais, né, cara. Eu vou ser obrigado a usar aqui, improvisado pela lateral direita, o Zeca, até a gente trazer esse novo lateral, já que a gente está aqui com o Gaspar machucado. Então o time que vai a campo vai ser o titular, só que com o Zeca pela direita e o Filipe Luiz pela esquerda, beleza? Vamos nessa. Muito bem, nós estamos aqui no estádio Giuseppe Meaza, né. Eu gosto de respeitar a torcida. Quem é torcedor da Inter não gosta que chame de San Siro. Então vamos chamar de Giuseppe Meaza, que é como a torcida da Inter chama. San Siro é a torcida do Milan que chama. Que mosaico espetacular da Inter de Milão aí da torcida, hein, cara. Vamos lá, vamos lá, porque temos aí um confronto contra um gigante, não só italiano, mas um gigante europeu pela frente, amigos. É importante salientar que há exemplo do Milan, cara. A Inter no modo carreira aqui também evoluiu pra caramba. Inclusive eles estão na Liga dos Campeões e se classificaram para as oitavas de final da Champions League aí. Se vocês não estão lembrados, eu acho que eles vão pegar um time muito forte. Eu não me lembro exatamente qual é, mas eu sei que vai ser um dos melhores jogos aí da fase de oitavas. Então vamos lá, a gente tem um grande desafio aí. Tá aí a escalação da Inter com o Randanovic, Valencia, que veio do Manchester, Skinkar, né. Vamos dar uma olhada aqui. Murilo, Diogo Barbosa, que veio do Palmeiras, Vecinô, Condogbia, Ostunali, João Mário, Entep e o Plea lá na frente, cara. É um time muito bom, muito qualificado. Nós teremos muitas dificuldades contra eles, mas vamos lá, vamos tentar aqui. Contra tudo e contra todos, tá valendo. Rola a bola no campeonato italiano, amigos. Vamos nessa. Hum, a bola passou nas costas, Condogbia invadiu, Manolas, espetacular, velho. Já chegou ali pra completar o Dragovisky. Simeone, Koki, abre bem o jogo. Vamos lá, vamos lá, Felipe Luiz. Boa a bola do Felipe Luiz ali pro Luan. Luan invadiu, já meteu um elástico. Lá vem Luan, bateu travado. É escanteio pra gente. Vamos pra jogadinha aqui ensaiada, a bola vem no meio da área. Manolas! O Murilo tirou, ela tinha endereço, hein. Vamos lá, vamos trabalhando a bola. Lá vem o Zeca. Se mandou, tocou com o Koki. A bola é boa pro Arrascaeta. Travado pelo Seringuiar. Muito forte a marcação da Inter, cara. Tentar uma jogada curta agora. Kiesa. Penteou pra dentro da área. Tem gente lá. Ele achou a Arrascaeta. Vai Arrascaeta. Pra batida. A bola bateu na trave, cara. Sem dúvidas, a melhor chance do jogo, mano. O cara conseguiu barrar a primeira, na segunda ele soltou a bomba. Ela bateu caprichosamente quase lá naquele V, tá ligado? Essa dupla deles aqui é infernal, mano. Esse Play-A e o Entep são bons jogadores. Olha só a batida, meu Deus. O meu zagueiro saiu feito uma mula, cara. Vamos, 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 vamos. Felipe Luiz. Boa bola, boa bola. Pro Simeone. O Murilo se jogou nela. E no rebote ficou com o Rondanovic. É muito difícil chutar contra a Inter, cara. Eles fecham muito. Ah, meu Deus. O FIFA fez o meu zagueiro ficar parado, cara. Cruzamento. Eu não acredito que eu vou tomar outro gol assim, velho. Eu não acredito, velho. Pelo amor de Deus, cara. Tá virando uma rotina tomar esse tipo de gol. O zagueiro fica plantado na hora que o cara dá o passe. Ai, 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 velho. Não adianta nesse hit, tá? Porque é bug do jogo, cara. É bug do jogo. Não tem como. Todo... Olha isso, velho. Olha o Manoloz. Fica parado, cara. Ascaeta veio mais atrás. O Luan chegando. Protege o Luan. O toque com o Koke. Carregou o Koke. Dá pra arriscar daí. Rondanovic defendeu. Mas a bola tá viva. Fica com o Chiesa. Vamos rondando a área. Ajeita mais atrás, Koke. Limpou. Olha a chegada. De calcanhar o Luan. Rolou pro Felipe Luiz. Ele bateu pra fora, velho. Ah, mano. Que jogada, cara. Que jogada. Vem aí o parejo no lugar do João Mário. Boa visão de jogo aqui. Chega a bola no Simeone. Simeone viu na frente. Arrasca. Eita. Gol. Gol. Da Inter. É o melhor. Calma. Da Fiorentina. Empatão com a Inter. Vamos lá, time. Vamos lá que dá pra gente pegar essa virada, mano. Só que eu não quero sofrer pressão. Eu vou partir pra cima da Inter. Vamos lá. Vamos marcar. Ah, eles agora tão ganhando tempo. Ah, não. Não. Velho. Meu Deus, mano. Gol da Inter. Outro gol de cabeça, cara. Quando saiu o cruzamento, eu já vi o buraco lá na defesa. Porque eu tirei o Manolas, tá ligado? Aí não tinha ninguém pra acompanhar o Busquets. Chegou atrasado um pouco. Acho que não vai dar tempo pra gente atacar mais. Fim de jogo, galera. Acaba a partida. A gente acaba perdendo pra Inter de Milão aqui no Giuseppe Meazza. 2x1 pra equipe da Inter de virada, mano. E a gente deixa aí, mais uma vez, escapar o Atalanta. Vamos ver se eles vão vencer. Porque se eles venceram, eles podem meter 9 pontos na nossa frente, cara. O jogo foi bem equilibrado. Eu acho que o resultado mais justo seria um empate. E teve aquele gol, né? Que, vou dizer, é aquele golzinho que dá uma raiva, assim, no interior das minhas estranhas. Mas beleza. Vamos ter uma rodada de treinos agora, pessoal. Vou manter a mesma sessão do último treino aqui. E o resultado foi até bonzinho. Eu ainda tô achando que essa sessão aqui é melhor do que a outra que eu tava usando, cara. A galera aqui treina melhor. Temos um CDCAA. O Martins, que evoluiu há pouco tempo, já tá perto de novo. O Sar também. O Pazalit aqui tá quase subindo já, né? Bem, pessoal, é o seguinte. Nós temos duas informações aqui, duas notícias. A primeira é que o Tottenham tá querendo dar uma de gaiato. E pagou 50 milhões de dólares pela multa rescisória do Manolas. E a segunda é que eu recebi uma proposta de 92,7 milhões de dólares pelo Arrascaeta. Meu amigo do céu, velho. Mas, assim, não se iludam. O Arrascaeta, ele tá valendo muito já, tá ligado? Olha só. Ele já tem um valor de mercado de 67 milhões. Então, dá pra gente pedir mais por ele. O Real Madrid já chegou até a mandar mais na janela passada. Só que eu não tinha aceitado porque eu tinha acabado de contratar ele, né, cara? Manos, é o seguinte. Eu vou perguntar a vocês no Twitter e no Instagram se vocês querem que eu negocie uma venda do Arrascaeta para o Chelsea. Claro que eu irei pedir mais dinheiro para o Chelsea. Não vou vender por esse valor. Eu, sinceramente, não quero vender o Arrascaeta. Mas vai depender de vocês. Voltem lá e comentem aqui no YouTube, beleza, pessoal? Comentem aqui pra eu saber o que é que vocês acham. Já com relação a essa negociação do Manolas... Mano, o Manolas, ele é um jogador muito bom, velho. É muito bom. E tem 29 anos. Então, eu não sei não, hein, cara. Eu acho que não vale a pena liberar, não, velho. Eu acho que não vale a pena liberar, não. Pensei bastante aqui. Eu não vou liberar. Eu vou tentar renovar o contrato dele aqui, então. Deixa eu ver quanto é que ele ganha. Ele ganha 180. Só que nós vamos ter que pedir mais, né? Vamos começar aqui por esse valor. Eu pedi os 184, 3 anos. Beleza, eu vou aceitar. Então, a gente renova o contrato com o Manolas. E impede que ele seja vendido aí pela multa recisória para a equipe do Tottenham. Ele fica sem multa recisória. Se o Tottenham quiser negociar, tem que vir falar comigo. E eu acho que ele vale mais do que 50 milhões. Tendo em vista, primeiramente, porque a gente se for atrás de um zagueiro... Com certeza a gente não vai achar um cara do nível dele por esse preço, cara. Com certeza vai sair mais caro. Elas Verona, né, velho? Elas Verona. Mais o jogo do campeonato italiano. E, manos do céu, cara. A gente tem que vencer, cara. Desesperadamente. Vamos lá. Eu vou com o time titular. Não tem pra onde correr. Vamos fazer aquela mesma gambiarra do último jogo, né? Vamos de Felipe Luiz na esquerda e Zeca na direita. O time vai ser o mesmo. Vamos que vamos pra cima do Elas Verona. Beleza. Nós estamos aqui na nossa casa, no estádio Artemio Frente. E a vaca tá indo pro brejo por enquanto, galera. A gente tá se distanciando dos líderes. A coisa tá feia, mano. Temos que voltar a vencer e ter uma boa sequência, né, cara? Após o nosso tropeço contra a Inter, que não é nenhum absurdo, né? Aqui entre nós. A Inter é um dos times favoritos pra chegar na briga pelo título aí. Mas a gente acaba se distanciando um pouco da líder Atalanta, que vai a 40 pontos. A gente fica com 33. Então, eles abrem 7 pontos pra gente. E a gente ainda é de sobra ultrapassado por dois times, né, cara? Juventus ali passa a gente. E acho que a própria Inter, não vi quem foi o outro, passou a gente também. Então, vamos lá, né? Vamos lá. Temos que vencer. Tá valendo. Bola rolando. Vamos chamar pra cobrança curta. Lá vem o Chiesa. Jogada é boa. O Chiesa cruzou. Simeone. Parlate defendeu ali com a barriga o goleiro. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Esperar a galera voltar. Vai, Zeca. E o Zeca errou. Mais o Dragovis que pegou. Caramba. O maluco nem pensou duas vezes, velho. Olha a batida e responde o Elas Verona. Não tem time best nesse italiano, não, né, cara? Vocês estão notando. Busquets, Koke de primeira. Jogada é boa. Arrascaeta de calcanhar pra Simeone. Vateu pro gol. E o Parlate defendeu de novo. Nossa, essa bola passou, mano. O time deles é bem brasileirado, né? Tem um Davidson ali, o Copete. Olha a batida. Defendeu o Dragovis. Copete não é brasileiro, mas jogou aqui no Santos, né? Mas, Caeta, a bola é boa com o Luan. Luan se mandou, saiu da falta. Lá vem ele. Levou pra cima do segundo. Coloca na frente Luan. Bateu e a defesa tirou. Vem bola na área. Quem sabe na bola parada. Manolas de cabeça defende o Parlate. Olha a chegada. Copete. E o gol do Elas Verona, mano. Copete faz o gol. Ei, Santos. Bate rasteiro no canto e abre o placar pro Elas. A gente tá criando, tá criando, mas não tamo fazendo o gol, cara. E a gente foi castigado com o gol deles. Trabalhou lá na frente. Simeone. Ah, Simeone, mas tu vai dar esse chute lá na casa da tua mãe. Olha a chegada. Voltou o jogo. Tem que ter que cuidar pra não fazer o pênalti. A bola desviou e quase matou o goleiro, velho. Quem sabe na bola parada. Arrascaeta na bola. Pé na direita. Bateu. Na trave. Ai, 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 ai. Quando eu digo que as coisas estão dando tudo certo pra eles, eu não tô brincando, mano. Vai, Luan. Vai, Luan. Vai. Isso. Isso, garoto. Se manda, Luan. Se manda, Luan. Tem gente na área. Luan. Invadiu. Cruzou. Olha o toque. Simeone pegou. Meu Deus do céu. Vamos lá. Cruzamento. Simeone. O goleiro defendeu de novo. Meu pai eterno, cara. Teve uma pai do jogo que eu admito que a gente tá jogando mal. Mas nós voltamos a jogar bem. Mesmo assim, o gol não sai, cara. Chegou bem ao ataque. Simeone ajeitou. Coque. Não consegue chutar. Voltou. É pênalti. É pênalti. É pênalti. Bora, time. Bora, time. Derrubaram o coque, galera. E a gente tem 15 minutos pra buscar a virada com o pênalti começando agora. Vamos ver se eu faço, né? Porque eu tenho essa zica de bater pênalti. Vai, Simeone. Só faz esse, cara. Ah, meu Deus, mano. Vai tomar, Luan. Pelo amor de Deus, cara. Vamos lá. Vamos lá, Luan. Não vamos deixar de acreditar, galera. Simeone. Faz o giro. Colocou na frente. Levou. Boa bola pro Arrascaeta. Pega o goleiro de novo. Chega perto da área. Arrascaeta. A bola vai chegando com o Chiesa. Ele limpa. Tenta espaço pra bater. Não tem. O coque deixa escapar a bola, mano. Vamos lá, vamos lá. Simeone. Protegeu. Coque. Vai, cara. Acerta esse chute, Coque. Tentar mexer aqui, pessoal. Falta pouco tempo pra ver. E por tudo ou nada, né, cara? Mas... Complicado. Vai. Ah, não, velho. Não chegou, cara. É, pessoal. Esse jogo aqui é mais um daqueles que a gente bota na galeria do seu. Posso tentar aqui o dia todo que não vai sair gol. E o problema é que isso vem acontecendo muito nessa temporada. É. Vem acontecendo muito nessa temporada. E continua acontecendo. Vamos lá. Zeca. Limpou o Zeca. Tá na área. Zeca. Vai pro toque. Tira a defesa. E acaba o jogo, pessoal. Caramba, mano. Que ducha de água fria pra gente, cara. Que ducha de água fria, meu amigo. É pra gente repensar na prioridade do campeonato italiano, viu? Porque é uma derrota pra chorar. Olha isso, velho. Olha isso. Olha o volume de jogo que a gente teve. As chances criadas. O tanto de finalização, de precisão. A gente teve muito mais precisão de finalização. E mesmo assim, cara, a bola não entra, velho. Tirem suas próprias conclusões, né, cara? Não é a primeira vez que a gente passa por esse tipo de jogo. Infelizmente. 8.8 ali a nota do Cook. E com isso, pessoal, é como eu disse pra vocês. A gente vai ficando muito longe na briga pelo título italiano, cara. Pessoal, até que não foi tão prejudicial a rodada. Porque a Atalanta perdeu também, né? Então, eles abriram 7 pontos. Continuam com 7 pontos. O problema é que agora a gente tá em quarto. Já nos ultrapassou a Inter, que vai a 39. E a Juventus, que vai a 38. E essas duas aí, sim, eu diria que vão brigar pelo título até o final. Então, complicou a nossa situação. A gente fica com 33 na quarta colocação. A Roma vem com 31 aí na quinta, mano. Bem, vamos ao que nos interessa, né, cara? Confesso a vocês que eu tô mais inclinado a comprar um jogador pra o nosso time titular. Um lateral direito mais top. A gente tem 30 e poucos milhões pra gastar. Claro, sem contar com a venda que a gente pode ter aí do Arrascaeta. Mas que eu não queria vender. Mas vai depender de vocês, né? Então, vamos negociar, cara. Primeiro eu vou no Meunier, porque o Meunier, ele tá negociando já com outras equipes. Então, eu tenho que dar prioridade a ele. Ele é jogador do bairro de Munique. E o valor de mercadeira já é de 25 milhões. Então, é muito difícil que a gente consiga negociar até 30 milhões, né? Mas vamos tentar aqui. Como de costume, eu vou tentar mandar uma proposta bem na casa aqui da multa dele. Do valor dele. 25. Vou mandar 25 ali pra o Meunier. Beleza, o Baier aceitou. Aparentemente, o Baier tá querendo se desfazer desse jogador, né, cara? Legal. Vamos lá, vamos usar os outros. Temos o Semedo do Barcelona. O Barcelona só irá negociar ele se ele realmente também estiver insatisfeito com o clube. Porque ele já é um jogador mais caro. Então, eu vou entrar aqui com os 30 já de cara. Vamos ver o que é que nos diz aí o Barcelona. Pediram 40 milhões. Vamos tentar uma contra-oferta. Oferecendo os 30 milhões. E oferecendo uma cláusula de venda. Vou botar uma cláusula até alta aqui. Estão querendo os 40 milhões. Vou manter essa contra-oferta aqui. Vou aumentar um pouquinho pra 31. 31. Dá pra mudar mais, né? 33. 33. Calma. 33 milhões pelo Semedo. O Barcelona tá querendo os 40, então eu vou encerrar a negociação por aqui. Não tem condição de eu pagar 40 milhões nesse lateral, cara. Vamos negociar com o Kylie Walker aqui do Master City. Esse seria um plano B pro Meunier, cara. Eu daria prioridade ao Meunier, porque o Meunier é um jogador já mais completo e mais novo, né? Um pouco mais novo. Mas vamos negociar aqui com o Nye. Eu acho que o Nye em 2020, que é o ano que nós estamos aqui, só é técnico do Paris Saint-Germain no FIFA, né? Porque na vida real ele deve pegar o beco em breve. Vamos mandar 20 milhões. Iniciar mandando 20 milhões aqui pro PSG pra ver. Pediram 26 e 500. Não é nada absurdo, mas eu vou tentar diminuir um pouquinho essa taxa aqui. Vamos mandar 22 e 500 aí. Vamos lá, PSG. Estão cravando os 26, velho. Vou mandar 23 fechado agora. Sem os 500. Vou aumentar um pouquinho pra mostrar isso que eu tô disposto a aumentar pouco. Beleza, aceitamos. Acho que chegamos a um acordo. Ok, ok. Beleza. Cara, infelizmente esses nossos olheiros, eles são bem inúteis, né, velho? Os caras nem pra me trazer o valor de mercado desses laterais que a gente tá observando já fazem quase duas semanas, velho. Eles trouxeram ainda. Então a gente vai ter que deixar eles de lado por enquanto. Depois eu vejo quanto é que vai sair eles pra gente tentar entrar em contato também. Vamos lá. Hum. É, galera. Esse daqui não dá não, hein, velho. Esse daqui não dá não. Beleirinha é muito caro, velho. Muito caro. Ele já é muito evoluído, né? Ele tem 85. Então vou descartar aqui. Se quer entrar em contato com o Arsenal, porque é muito dinheiro. Vamos ao Sérgio Roberto, então. Já tem 28 anos, jogador da Juventus. Muito bem. Vamos negociar aí com uma das nossas rivais aqui caseiras. A Juventus de Turim. Sérgio Roberto, que é ex-jogador do Barcelona, foi pra Juventus. Vamos tentar tirar ele da Juve agora. Vamos começar com 24 milhões de dólares em proposta inicial. É, já começou ruim, né? Começou mal. A Juventus não aceitou nem sequer negociar. Acharam um valor muito baixo. Eu mandei um pouco abaixo do valor de mercado dele, né, cara? Não foi nem um absurdo. Mas beleza. Então, pessoal, é o seguinte. Eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje. E no próximo episódio, eu vou decidir qual lateral trazer. Vou fazer uma votação no Twitter e no Instagram. Primeiramente, pra gente decidir se vende o Arrascaeta. E, segundamente, entre aqui os nossos queridos Walker e Melnier. Vou dar prioridade a trazer já um cara mais rodado aqui pro nosso time. Já que o Gaspar tá evoluindo. Então, um cara titular, beleza? Se vocês quiserem muito que eu traga um desses aqui, comentem também. Que aí eu dou uma olhada e quem sabe eu mude de ideia. Mas, inicialmente, eu vou em um desses dois. Então, vai ter uma votação entre os dois. Pra ver qual será o nosso novo lateral direito. Vai ter uma votação também pra saber se eu vou ou não vender o Arrascaeta. Então, corre lá nas redes sociais. Tá aparecendo aí na tela. Arroba o Zé, o CDB. Ou é só seguir. Os links estão na descrição, ok? Então, eu vou ficando por aqui. Um abraço pra todos vocês. Já vão deixando dicas, caso vocês queiram que eu venda o Arrascaeta. Pra quem eu devo trazer pro lugar dele, beleza? Um abraço. Tamo junto. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho